Peraí, isso aqui é tipo jogo de tabuleiro, tá ligado? Quem tirar o maior número começa jogando. No final de cada round tem o minigame. Quem vence o minigame começa a jogar primeiro e ganha uns itens pra trolar os outros, entendeu? Perfeitamente. Vou pra cá. Oi, rapaziada. Aí, uma ótima escolha. Mandou bem, Peraí. É isso aí, irmão. Mandou bem, mandou bem, Peraí. Peraí, você pode apertar, você consegue ver o mapa pra onde você vai, viu? Antes de você jogar. Agora tu fala, né? Peraí. Esse é bom. Dá uma lagada aí, uma lagada aí. Nossa, velho, é o Braia. Mas você tá no outro olhos aí? Pô, ele soltou logo nas costas aqui, coladão. Eita, aí eu fiquei preocupado. Caramba. E o Walker? Caralho, sai fora, sai fora. Eu também bati aqui. Aí, eu bati muito, mano. Batei tudo no mesmo lugar. Foi em diante, foi no último. E o Walker também? Queria mandar uma salve pro Biripoeira aí, mano. Dá licença. Eita. Mandou. A nossa Birifeguez, né? Já vai pro... Caralho, já leva logo dois, porra. E tira dois agora. Já vai pro cimiter aí. Já vai pro cimiter. Mas o TT já vai pra baixo. Boa, TT. Já perde o cimiter. Já perde a vida agora também. Não, mano. Boleira, hein? Que crime, velho. Caralho, que crime. Não, 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 não. Não! Não! Ele deu chave pro iodão. Gomeu, gomeu. Gomeu, gomeu. Ah, esse Sotão é bravo. Do lado esquerdo ali, meu amigo. Caralho, já cai tudo pra você, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. O chave do iodão... Abre a live. Nossa, é uma sorte. Pode mandar, Pelé. E partiu pra torre... E... BEM! Tá desciadão. O cara já tá como, já? Liderando a cova ali, né, mano? Bem cemitério. Pim Pimenta. Ai, caralho, velho. Tiltando as lendas. Dessa vez, estrela do Pelé. Já tá indo dessa, rapaziada. O cara já botou... Agora quer botar eu, é isso, velho? Porra! Não, mano. Acho que é um bafo global ali no do Nox, hein? Ele tá jogado e ele acha que vai me tiltar, velho. Joga e joga. Fizeira agora, mano. Tiltando. Ó, velho. Mano, nem sei onde eu tô, velho. Já vou limpar pra fora, já. Ah, que que é isso, velho? Ai, velho. Eu nem vi, mano, onde eu tava. Mano, eu esqueci que cor que eu era. Também. Deu uma larigada, caralho. Caralho! Que nariz é esse, mano? Ah, ele usou isso, mano. Ai, já. Ah, sai, velho, fico da puta. Ai, 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 ai. Eu tô trolhando, velho. Deixa eu voltar pro meio, porra! Não é duro não, porra! Não é duro não, porra! Deixa eu voltar pro meio, porra! Deixa eu voltar pro meio, porra! Não é ser reto, velho! Mano, eu tô muito... Ai! Ai! Deixa aqui... Ai! Ai, não, 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 não. Ai, não, não, não. Ai, cara aí. Deixa aqui. Cara, não tira aí! Ai, de novo, vó! Ai! Ai, não, não, não. Ai, 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 ai! Ah, o pifo! Corre ele! Seguorar que hi... Filha da puta. Caralho! Valeu. Falou! Cai em! Meu Deus do céu. Ai. Ah, mano. Porra, não é capaz que eu ganhei ainda, sabia. Mano, criminoso como sempre, né? Delícia. Ó, Pelé, agora com a letra Q, você pode usar isso aí em alguém. É, mas não vale a pena, não vale a pena em mim, não. Vale sim, vale sim, vale sim. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Aperta a pena pra você ver. Não vale a pena, porque aí você vai comprar briga comigo, velho. É, faz a pena. É, faz a pena. É, foi assim que eu aprendi a jogar, tá ligado? Tô falando, irmão. Tô falando, ó. Tem partidas assim, Pelé, testando as coisas, tá ligado? A galera fala, fala, fala. Mas o importante é sempre você testar o negócio. Mas você pode cancelar também a pergunta do E, cara. Aí, ó. Era só pra ver como é que funciona, desculpa. Ah, a vida é fazer escolhas, velho. Será que a minha BG, ela chega dentro do iodinha? Não chega. Chega. Não chega, velho. Chega, pode ser, pode ser. Chega na maciota, velho. O cara tá tombando, hein, velho. Cês tão tombando, velho. Olha o chat do Yoda, cara. Olha lá. O chat do Yoda, o chat do Yoda. Caralho. É um combano mesmo, hein, velho. Caramba, Yoda, como é que cê falou? É festa no cemitério, né? Caralho. Segunda vez aí já, hein, mano. Desumildade, velho. Aproveitando a vida, hein. Porra. Caramba. Filha da puta. Chega socando noiva. Valeu. E aí? Caralho. Caralho, dá pra pular? Nem sabia. Nossa, não me socou aqui. Nossa. Vai tomar no cu, pô. Caralho. Caralho. O vermelho ficou no baissão, viu? Caralho. E aí, velho. E aí? Só ganhando muito, Pelé. Caralho, Pelé. Não deu tempo. Pelé meteu o Pelé mesmo, mano. Pelé meteu o Pelé mesmo. Ai, 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 ai. Puta que peraí. Filha da puta do... Peguei muito mal essa. Caralho. Peguei. 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 Vai, vai, vai. Eu vou matar ele. Já foi de Biri Cacto. É, velho. Vai ganhar aqui, mano. Eu não sei você, mas eu tô em guerra, velho. Já foi de Biri Cacto. Já foi de Biri Cacto. Já perdeu o Cacto. Aí, Biri Guerra, hein? Não sei você, mas eu tô em guerra. Aí, vai abrir guerra. Vai saber, né, bicho. Aí, tá cagando no boss, né? Opa, isso é bom. É ótimo. Se pular na lava, primeiro ganha. Caralho, eu tô achando que eu sou outro, velho. Tô achando que eu sou do Nox, mano. Eu sou a galinha, porra. Tem quantos... Tem quantos... Como é que chama? Quantos rounds? Um só, né? É, um round só. Caralho, tava lá na puta merda. Cadê? Eu morri? Ai, eu morri. Nossa, eu trollei muito, velho. Eu achei que eu era do Nox, mano. Eu trollei muito, velho. Tá confundindo pra caralho. Ah, eu tô mudando. No começo, tá ligado? Vixe, vixe, vixe. Ah, eu fiquei em quarto. Pô, fiquei em terceiro. Caralho, maluco. Fiquei em segundo ainda. Fiquei em penúltimo, velho. Como é que você foi em segundo? Porque eu tirei todo mundo, pô. Foda-se. Foda-se. Muito, muito. No drop, no drop, no drop. Pegou, pegou. Caramba, mano. Um a zero. Iodinha. Vou matar pro brasileiro. Nossa, é isso. Vamos de presença. Vamos porque eu buguei, é. Ganhou, ganhou mesmo, mano. Caralho. Só não tem chave. Só não tem chave. Burra caralho. Meu Deus, que crime, velho. Nossa. Abre aí, abre aí, abre aí, gado. Abre aí, pô. Opa. Abre aí, caralho. O piricolveiro com a mão cheia de boxe ou não? Oi, impressão minha, ele usou o teleposte da tela. O piricolveiro dentro do boxe lavando a boca. O famoso piricolveiro. O piricolveiro com a mão cheia de boxe lavando a boca. O piricolveiro dentro do boxe lavando a boca. Eu acho que o Pimp tá confundindo o cemitério com o banheiro com o boxe dele lavando a boca. Pelo amor de Deus, eu vou te ultar se vocês não fizeram uma piada nova. Pode me... pode zoar, zoa. Brinca, brinca. Mas faz pra logo diferente, velho. Ainda bem que tamo em caiteira, né, velho? Qual é que eu mesmo, velho? O Pimp já pediu meu endereço ontem mesmo que ele vai mandar um negócio aqui em casa, que ele tá bravo comigo. Cuidado pra ele não mandar uma caixa cheia de cocô aí, velho. Que piada da Irmã Dulce. Vamos ver, velho. Que piada da Irmã Dulce. Antes você só tem essa toalha na cabeça, hein? Caramba. É aquele negócio. A gente tá todo mundo aqui, amigo, zoando Pimp, todo mundo dando risada. Mas o Yodão tá lá, ó. Dois troféus, quarenta chaves, quietinho, né? Bacana aí, ó. Parabéns aí, ó. Rapaziada, dá risada agora. Ó lá. Quietinho, quietinho. Viri e freguês. O famoso viri e freguês. Ah não, velho. Essa eu não sei como ganhar não, cara. Tá louco. Eu tomei suco de feira. Ele abaixa e levanta. Aperta na hora certa. Já tomou, Pelé. Ô Pelé, você tem que agacha, agacha, pula, pula, agacha, agacha, pula, agacha, pula, agacha, Pula, 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 agacha, pula, agacha, pula, agacha, agacha, pula, 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 agacha Mano, quando você toma uma fodeu, velho. Pula, 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 pula. Eu quero pegar o que parou, velho. Maldito suco de beira, mano. Que delícia. Você quer o verde, Pimp? Ele pegou 40 de chave certinho, mano. Friamente calculetes, porra. Eita, e no meio ainda? Ele traz o conteúdo, velho. Vai me dar chave. Parabéns, Dilda. Chum. Chum. Obrigado. Que isso? Eu morri? Ah, foi tomado. Filt e tilt. Era feito em radar, isso. Era feito em radar, mano. Remake, remake, remake. Acabou? Acabou. Caralho, foi mais rápido que eu imaginava, hein? Caramba. Ah, que isso, cara. Acabou mesmo? Tava gastando a onda no fim, velho. O foda é que só tem o Edo Lox que joga, mano. Todo mundo quer tiltar o Pimp, é foda. Que isso, mano? Os caras só ficam tiltando o Pimp, mano. Eu me senti ofendido nessa porra agora. Pior que você vai ganhar mais chave também, viu? Acho que você ganhou esse jogo. O que eu acho mais triste é pensar que os caras já mentiu, tá divertido. Quero mandar um salve aí. Pimp e May também eu freguei. Estamos junto do Lox também. É nóis, rapaziada. Valeu pelo apoio aí. Yodinha na gripe avançada. Falou, 5x3. É nóis, mano. Vamos lá. . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma